É um dos nomes maiores da música aliada à imagem e agora o italiano Ennio Morricone junta ao seu mítico percurso o Prémio Princesa das Astúrias na categoria Artes. Responsável por bandas sonoras imortais como aconteceu no Oeste, o Bom, o Mal e o Vilão, a Missão, o Cinema Paraíso, resume o talento assim, foi influenciado por todas as músicas criadas pelos compositores que amou, mas sempre se manteve fiel a si mesmo. O Prémio distinguiu igualmente o americano John Williams, outro gigante da música cinematográfica, autor de melodias que fazem parte do imaginário coletivo. Basta citar a saga Indiana Jones, Harry Potter, os filmes ET e a lista de Schindler e claro, todo o universo de A Guerra das Estrelas.